Em 2009 eu estava noivo de uma relação que tinha uns 3 anos, acomodado, trabalhando feito um cavalo pra pagar as contas que inevitavelmente o casamento traria. Em 2010 eu me casei e uma nova oportunidade de trabalho, mais precisamente em Paranaguá, surgiu. Precisava aceitar se ficaria mais cômodo pagar a mobília, as prestações do apartamento, cartão de crédito, enfim, as contas da nova casa. Em linhas gerais eu estava devotado ao meu recém-casamento, trabalhando e me esforçando pra que aquela vida com a qual eu pensava sonhar se concretizasse de fato. Hoje bem sei que cegado por tudo que aquele casamento pra mim representava naquela época e também atolado de trabalho com a ideia do apartamento, da casa, criando uma fantasia onde eu estava acomodado e tinha finalmente alcançado uma das minhas maiores aspirações. A realização daquele velho roteiro de crescer, trabalhar, casar e se acomodar não me deixava perceber que o mais importante estava sendo ignorado, eu mesmo. Naquele tempo eu estava infeliz, insatisfeito e triste e eu não percebia ou fingia não perceber. Afinal era uma questão de honra, eu havia trabalhado, me esforçado, me casado e tinha agora uma casa que precisava ser mantida, um casamento que precisava ser levado com seriedade e responsabilidade. Ah, eu tinha finalmente me tornado um adulto maduro e respeitado. Trabalhava a semana toda no litoral e vinha para o meu novo lar com os finais de semana. Era pra ser algo temporário, apenas por alguns meses, pra pagar algumas contas. Mas acabou se tornando algo mais definitivo depois. Mas calma, a gente já vai chegar lá. Eu estava me resumindo a isso. Tinha engordado, a minha saúde estava bem zoada. Eu andava muito cansado por trabalhar demais. Mas viver dessa forma era o sacrifício que eu julgava necessário pelo meu próprio bem maior. Eu estava caminhando para estabilidade. Sim, senhores, nada vem sem esforço. Bem, um dia, quando a Fischer, que provavelmente o recém-casamento não estava lá, aquelas coisas, caiu. Depois de não poder vir pra casa por um tempo, por problemas de alagamentos no litoral, quedas de barreira ocasionadas por fortes chuvas... Finalmente, em um fim de semana, eu voltei para casa. Mas eu não me senti em casa. Eu já sabia que eu e a minha ainda esposa naquela época tínhamos perspectivas muito diferentes um do outro. Visões de mundo diferentes. As ambições diferentes. Já estava claro que não ia durar e que a culpa não era nossa. Apenas cada um é cada um. E nem sempre a compatibilidade se faz presente até o fim. Ou sequer percebemos que, de fato, nem existia compatibilidade quando estamos envolvidos demais. Lembro que eu entrei no apartamento ainda com cheiro de morro. Casa vazia. Ela estava no trabalho. Tomei um banho e fui para o parque no Extra, que tínhamos transformado em closet. Eu estava de coeta e olhei para as minhas roupas ali penduradas nas araras. A maioria, uniformes de cozinha. Fora isso, apenas camisetas e calças pretas, algumas camisetas de banda. Um monte de roupa bem surrada. E ali havia uma velha jaqueta de couro, que eu tenho até hoje, por sinal. Nossa, dos tempos que eu tocava em banda. Pensei comigo. Por mero impulso, tentei vesti-la, mas já não entrava mais. E eu fiquei me olhando no espelho de corpo inteiro por um bom tempo. Longamente. Aquele cara gordo, barrigudo. Com cabelo mal cuidado, meio descolorido, meio roxo. Com a raiz aparecendo. De cueca e meia. Tentando vestir uma jaqueta de couro que parecia uns três números menor do que deveria ser. Pode rir, a cena de fato foi engraçada. Mas na hora não foi. Não naquele momento. Ali eu me vi como eu não me via há muito tempo. Como eu era de fato. Como eu estava de fato. Eu tive uma crise de choro violenta. Muito violenta. Por quase uma hora eu sentei no chão de tacos, enquanto a minha vida passava em flechas na frente da minha cara. No meu pensamento. Diante dos meus olhos. O que havia acontecido comigo? Eu costumava ser vaidoso. Eu costumava ter uma prateleira de cosméticos e fazer inveja a qualquer blogueirinha. Eu nunca fui fitness, mas eu sempre fui de cuidar um pouco mais da minha saúde, da minha aparência. A estética feia que eu vi no espelho foi o gatilho. Foi o gatilho para enxergar todas as outras coisas que eu estava ignorando até então. Alguns dias depois o casamento acabou. Vendemos o apartamento, dividimos o que sobrou da grana depois de pagar as contas entre nós dois de forma tranquila e pacífica. No primeiro momento eu fiquei um pouco perdido. A gente nunca sabe muito bem como continuar depois do fim de um casamento, mesmo quando ele é curto. E é bem estranho, porque às vezes a gente tem expectativas que precisam ser deixadas para lá. E substituídas por novos planos. O casamento foi curto, mas o relacionamento era longo. Tinha pouco mais de 5 anos. E aí você não sabe mais muito bem como é ser solteiro. Não ter alguém, não ter a responsabilidade de precisar se importar com alguém além de você mesmo. Não sabe mais flertar. Não sabe se ainda é bonita ou desejável de alguma forma. Se ainda dá para o gasto. Não percebe quando alguém demonstra algum interesse. Não sabe mais se planejar sem incluir outra pessoa nesse plano. É preciso meio que se reinventar de alguma forma. Prestar atenção a si mesmo, se reconectar com seus gostos pessoais. Com o que quer para si, com o que deseja da vida. Que planos pode ter que só incluam você? Tem que talvez resgatar coisas que deixou para trás. E se livrar de outras que já não importam mais ou já não fazem mais tanto sentido assim. Bom, eu acabei optando por ficar lá em Paranaguá. Como eu tinha dito, se tornou algo um pouco mais definitivo. Troquei de emprego por lá, por um ainda melhor do que aquele que eu já tinha. Fiz amigos, conheci gente. Passei a trabalhar com eventos com mais frequências. Me fixei por lá de certa forma. Resolvi então que era hora de me voltar para mim mesmo. Emagreci pela saúde e pela recuperação da autoestima que estava bem merda. Em pouco tempo tinha voltado a velha forma. Pedalando, caminhando, parando e comendo muita besteira. Mas principalmente recuperando a paz de espírito. Que me permitia ficar mais leve de alma e de coração. Algo que acabou se refletindo no corpo, é claro. Resolvi que era hora de realizar alguns sonhos bobos. Me tatuei um monte por meio da tatuagem. Fiz um monte de novos amigos. Passei a sair mais e conhecer mais gente. E apesar de ter passado por uma fase que eu estava bebendo mais com o Opala 78. Logo eu me equilibrei de volta. Voltei a cantar em bandas, voltei a escrever, voltei a desenhar. Me foquei no meu canal aqui do Youtube, que na época estava crescendo bem rápido. Eu me reconectei com o que eu sou. E com aquilo que forçadamente eu estava tentando deixar de ser. Mas a gente não muda. Ao menos não no nosso cérebro. Recuperei a autoestima, recuperei a minha arte. Meu amor pelo trabalho. Meu amor por acordar todo dia e ver que tem um montão de coisas para fazer. Eu pude sentir na pele, na prática, que tudo vai ficar bem independente do que aconteça. Independente do que a gente possa pensar. Independente dos julgamentos que façamos sobre nós mesmos. Eu já tinha passado por momentos bem difíceis antes desse. E passei por outros até piores depois. E ainda estou aqui de pé, com sorriso na cara e com calos nas mãos. Cicatrizes na alma e coração aberto. Só por não ter medo de fazer o que precisa ser feito. E hoje está tudo bem. Eu tenho a melhor companheira do mundo. Tenho um negócio junto com ela. Eu tenho quatro gatas. Canto nas bandas que eu amo. Pratico a religião que eu escolhi anos atrás e tinha deixado de lado. Passo mais tempo com os meus pais. E acordo mais vezes sorrindo, de chateado ou triste. E a vida, bom, vida que segue. E sempre seguirá. Então relaxa. A vida sempre vai seguir. E no fim tudo fica bem. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Ha, 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 ha.